Olá pessoal, meu nome é Lincoln Bravo Meotti, eu sou acadêmico de medicina da Universidade Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e graças ao UPF e ao programa Ciência Sem Fronteiras, hoje eu também sou acadêmico da Universidade de Toronto, aqui no Canadá. Eu gostaria de dizer que a experiência de passar um ano e meio nos maiores centros tecnológicos e científicos do mundo, que é a Universidade de Toronto, me fez perceber que essa experiência foi muito mais que um ano e meio na minha vida. Foi uma vida inteira em um ano e meio. E gostaria de ressaltar que, embora existam diversas diferenças culturais, diferenças de língua, diferenças de costume, diferenças de sociedade, cada pessoa, cada professor, cada aluno que eu encontro aqui, compartilha exatamente do mesmo sentimento que eu conheço, que eu conheço em todos os brasileiros que eu já vi na minha vida. A ideia de que o mundo pode ser um lugar melhor, a ideia de que as pessoas podem ser mais felizes e a ideia de transformar o impossível possível. Talvez a grande diferença que exista é que aqui eles saibam os meios de fazer isso. Eles são incentivados para fazer isso. E esse talvez é o grande conhecimento que eu quero levar de volta para o meu país. Mostrar para todo mundo a ideia de que a gente pode fazer um mundo melhor. E nós vamos. Meu nome é Lincoln Brava Meotti, eu sou acadêmico de Medicina na Universidade Passo Fundo. Um grande beijo. Tchau.